Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal. Uau, seja alto astral, deixa o seu like e se inscreva no canal. E o vídeo de hoje é com minha mãe mobiliando a casa dela no Meep City. É porque eu não tenho casa. Gente, a mamãe não sabe que você já começa com uma casa. Então cadê minha casa? A sua casa você tem que escolher, mas mamãe me segue aqui. Ai meu Deus, vamos lá. Me segue, ó. Quanto dinheirinho você tem? Eu não sei onde que é o dinheirinho. Aqui, ó. E eu tenho 5 mil, acho. Por de você. Cadê você? Eu tô aqui, olha, atrás de você, mãe. Você é a Ruivinha? Eu vou te dar oi, mãe. Oi. Então eu vou te seguir. Virei. Me segue. Ó, de cabelinho rosa. Grandinha. Com uma sainha branca. Ai, agora aprendi. Onde é que você tá indo? Eu tô indo, eu tô indo também. Siga-me. Tô seguindo? Onde é que você vai? Gente, a mãe não pode nem escostar ali. Você viu o primeiro vídeo que aconteceu. Olha lá, e agora eu tô correndo na tua frente. Tá correndo atrás, quer dizer. Olha lá. Agora eu vou correr. Sai da minha frente, menino. Tá me atrapalhando. É com licença. Com licença, menino. Hum. Olha que você tá. Eu tô aqui, olha. Eu sentei agora no banco. Vai pra lá. Aí, aí. Ó, pulou a senhora do banco. Agora eu já aprendi. A única casa que você dá pra comprar é uma de 200 e pouco. Então vamos lá. Essa aqui que é? Não. Aí é de imobiliar a casa. Aqui é de comprar a casa. Ah, olha aqui. Pra esse lado aí. Casa Melhoria. Nossa, eu entrei em algum lugar. Vamos entrar? Aí, eu não sei. Aonde que é? Aqui. É aí mesmo. Aqui? Aí. Entra dentro dessa loja. Dentro dessa loja aqui. Eu tô dentro dessa loja vermelha. Entrei. Tem que ir lá na porta. Entrei. Eu tô esperando você entrar. Eu tô aqui, ó. Nossa, que demora. Que demora. Fica... Eee! Cheguei! Aqui, olha. E aí, e agora? Começa com o senhor pinguim. Cadê o senhor pinguim? Ali, olha, né, Fred? Oi! Você quer pintar a sua casa de qual cor? Quero pintar a minha casa de vermelho, igual o meu cabelo. Então é só ir na... Gente, agora eu vou cuidar aí, muito rapidinho. Agora sou eu que vou escolher as coisas. Vou coser. Aqui as tintas. Vermelho Aqui, quer vermelho? Isso Comprar Só gastou 100 moedinhas Bem baratinhas Tem que ser coisas baratinhas para mim Essas casas aqui Eu quero é mais barato que tiver Essa? Parece um ovo de chocolate Olha, tem essas que são mais caras Mas eu vou ser que é essa Quero essa que é mais barata Conforme eu for ganhando dinheiro No jogo, eu vou comprando Eu vou melhorando, porque hoje eu estou com uma mansa Piso Vai piso Você não quer? Quer vermelho ou quer rosa? Rosa Ou cinza, esse cinza vai ficar bonito Porque a casa é vermelha Eu vou comprar até eu gastar Todo o dinheirinho da mãe Vai ficar pobre Olha mãe Tem esse aqui de veludinho Mas é mais caro É, não Deixa aquele mesmo Vamos lá agora Agora papel de parede Ui, já fui Não, quero um clarinho Esse clarinho de bolinha É, para combinar Não sabe que eu comprei esse aqui Mas eu comprei com rosa e esse Eu vou te mostrar mais um Então vamos Então, agora vamos fazer a minha casa Você não quer bobilhar? Primeiro nós vamos montar ela Já está pronta e agora o que eu faço? Você vai... Missy, eu tenho que sair também Eu não consigo sair, socorro É para sair da loja? É Cadê a porta? Opa! Eu vou comprar mais um papel de parede Jesus, cadê a porta? Ai, socorro, não consigo sair É onde que compra móveis? Gente, eu vou sair rapidinho do jogo e volto Compra móveis? Eu vou comprar móveis E você foi em papel de parede, minha filha Os mobs são em outra loja, a loja azul Senhor pinguim Dá um senhorzinho pra mim O senhor é um senhor gatinho Não é gatinho, ele é um pinguim Ele não é gato? Ele não é um gato Nossa, moça E agora vamos comprar móveis? Vamos, me siga Onde que eu estou indo? Cadê a mãe? Aqui, olha Na frente, olha Na frente Ai, meu Deus É do lado Não, mãe, você vai entrar aí Vem aqui, mulher Estou indo Calma Amobilha Aqui, olha Amobilha Isso aqui Agora eu vou entrar antes que você Agora eu fiquei bem louca Entramos juntos Eu entrei antes de você Agora eu já sei entrar Pelo menos Cheguei Eu entrei antes que a mãe Que bonitinho Que aqui tudo Azul fofurinho Eu comprei agora seus mobs Ó, minha Vem as coisinhas pra mim Ó Eu vou Eu vou Nas mobílias de quarto Parece que você caga um quarto Não é, mãe? A cama você quer rosa A janela, quer dizer Não vou comprar a janela Olha, eu vou comprar uma cama pequena e uma grande Como uma cama barata Que eu tenho pouca moeda Ai, essa aqui é muito grande Mais barata Tudo mais barato Ah, tem uma de setenta Mas não dá pra pintar Então eu vou escolher essa aqui mesmo Mas daí você vai ter duas camas Ih, não dá Não dá Tem pouco dinheiro Eu acho que nem vai dar pra comprar as móveis Os móveis eu vou ter que jogar um pouquinho mais Tem uma de cinquenta aqui? Eu tenho cinquenta moedas Tem uma de setenta Não vejo setenta Vocês me fazem um desconto Eles não fazem Isso, muito bem Obrigada Aí, agora acabou meu dinheiro Ih, não dá Tem cama pra mim, pessoal Então, fico sem cama Mas você já vem com uma cama? Já vem com uma cama, então É aquela cama cara? Você é muito cara Tuas coisas, homem Tchau pra você Vamos lá pra sua casa? Isso, agora eu sei sair pela porta Já, parabéns pra mim Onde que é a minha casa? Que eu não sei Me siga Vem aqui Errou Você vai na vizinhança Sumi, tá tudo azul aqui Esquisito Onde que é a vizinhança? Aqui, olha Nessa plaquinha Aqui, olha Mulher aqui de Deus Mulher de Deus Eu tô aqui pulando Ah, tá Aqui vizinhança Ai, meu Deus De cara com essa árvore Aí Entra Entra aqui? Eu escolho o laranjinha Escolha esse Big Essa daí É mais melhor Ih, vai Ah, não vai dar ruim Quando a tela fica preta Quer dizer que vai dar ruim Mas não tá preta, mãe Então vai dar bom Vai tá bom Tira e fica preta Mas você já sabe Deu ruim Deu ruim Agora deu boa Ai, carregue Carregue, Jesus Gente, a mamãe já chegou Me dá aí rapidinho Isso, eu me ajudei na minha casa Pronto, gente Aqui, olha Aqui Eu vou Agora eu vou arrumar Mãe, eu vou te contar uma coisa triste Conte Aquela casa de bolota Não dá pra pintar Nossa, e eu comprei tinta, viu Se eu tivesse comprado a cama No lugar da tia Agora vai ficar com a tinta de verde Ah, se quer saber Não vai ficar com a casa de bolota também Vai ficar com a tinta de verde Eu vou pintar essa casa, mãe Hum, como pinta, né Deixa eu ver Olha, mãe Tá pintando Aqui, olha Tá linda, né Tá ficando Minha casa vai ficar A melhor de de coisa Acho que não tá pintando, não Não tá pintando Ah Você gosta de ficar branquinho assim? Vou Então vou Olha, eu te deram um presente Obrigado Ah, fui eu que te dei Obrigado por me dar um presente Eu te dei um sofá E mais alguma coisa Hum, que beleza Aceita Hum, só me deu umas coisas, né Acho que a mamãe não tem E se você quiser Quando Olha, eu te dei um sofazão Que chique, né Pronto, vamos entrar Então é Me dá aí, meu Agora eu vou entrar Entra junto comigo aqui agora Onde que é essa casa, então? Na minha casa, acho que é essa vermelha aí da frente Mas tem que ter o seu nome, não é? Aqui, ó Olha aqui, ó Eu sei onde que é essa casa Ai, como é linda a minha casa, gente Cadê a mamãe? Olha só Senhor Jesus O que que é isso aqui, Maria? Isso aqui é pra mobiliar a casa Posso pegar o sofá que você me deu? Quer que eu mobile pra você? Não, eu vou mobiliando agora Eu quero ver onde que eu vou fazer Ai, tem como você pintar Quero ele Eu gosto dessa cor É vermelha Gente, eu dei pra mãe em casa que esse sofá não é muito barato É chique É caro esse sofá E eu queria esse sofá pra cá Que é nesse campo aqui Cadê você, Jesus? Uma televisão Uma televisão Cadê você, mãe? Eu tô aqui dentro da minha casa Eu saio dessa casa rapidinho Vai Vai na minha casa Uma casa rosa com pétalas Ah, minha casa é essa aqui do lado da tua Mas não tem seu nome Essa dali Aqui é a minha casa, ó Não é aí É assim, ó Olha aqui A minha casa é essa Ô mãe, me dá a pílpia aí Pode ir jogando Eu vou entrar com a da Maria lá na minha casa Tô falando Essa daí não é essa casa Ô mãe, quando é essa casa tem seu nome Mas vai lá, é Bia, alguma coisa É Paulo Gente, ó Ah, entendi, entendi, entendi tudo O quê? Você nasceu no andar de cima Ai, minha casa Entrei e andou com a casa Eu tô indo Ai, mãe, você nasceu nessa parte aqui Então quer dizer que tá perto da minha casa, olha Acho que a minha casa é do lado dela Aham Era Acho que a moça mudou Vai lá na tua casa Que daí nós estamos juntos Ai, vamos te encontrar numa escada Isso, eu vou sair pra fora Deixa eu ver uma escada Quer dizer que estamos juntos Sai pra fora da minha casa? É só você ir na porta Tá batendo minha personagem na cara Ai, eu não tenho uma dificuldade Vai estragar a maquiagem dela? Vai sair da casa É pra ficar nessa escada Eu tô aqui Vou dar um espulho Seja altação Deixa o seu like Se inscreva no canal A mamãe tá feliz Caso que eu te dei um sofazão Sim, sofazão na minha casa Tá tão alegre Não pode ser isso aí Vira a cara pro pessoal Juviscreia Eu pulo, eu canto Você viu uma pessoa de cabelinho rosa Com um pompom e uma sainha branca? Sou eu E bem pequenininha E cabeçudinha Eu vou deixar minha porta aberta Achou eu? Ainda não Se eu... Acho que vou ter que fazer o terreno de cima Não tá não Achei errado Agora eu consigo sair daqui Ai, consegui Lá pessoal A minha casa Que é o sofá Que a Maria me deu Vamos lá Gente, dá pra mim Eu vou na minha casa Decorar ela Não a mãe Vamos ver o que eu ganho Eu quero um tapete bonito Isso aqui Vou entrar e trocar a minha casa Mas que eu não quero que ninguém entre Nossa, ficou torto o meu tapete Gente, olha a diferença Do meu tapete com o da mãe Olha, gente Aí, eu vou virar Aí Sai Agora Meu Deus do céu Agora, isso Agora põe uma geladeira na sala Não quero Não tem como Gente, aconteceu uma tragédia Aqui uma geladeira na sala Olha, bonitinho E agora Essa geladeira na sala Vou ter que levar ela pra cima Mãe, como é a sua bola? Vou pegar um sorriso Ah, deixa a geladeira aí Vou comer um sorvete Que eu ganho mais Aí lá Ah, eu vou me estressar Hum, sorvete Socorro Deixei a minha casa ali Por conta Que que tem Que é que Aqui dá pra pôr um móvel, certo? Aí uma mesa Gente, vou ter que sair a pequena do jogo Uma mesa Beleza Deixa eu arrumar aí Muito bom Agora uma cadeira Ô mãe, essa mesa dá pra pintar? Eu não sei Eu não vou Porque tá aparecendo as coisinhas Eu não vou pintar Olha que eu tô comendo sorvete agora Tô ocupada Tá ocupada? Eu vou sentar na cadeira Comer É que eu vou me estressar com casa Mufiada Tá bom Ah não, dá pra pôr mais um móvel Isso aqui eu vou pôr O que que eu vou pôr? Gente A mamãe não viu Mas eu dei um presente pra ela Agora eu vou Agora eu vou lá no 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 meu quarto Você vai imobiliar seu quarto? Esse que será? Não Não, esse daí é com você Eu vou começar a ver Quer que eu decore? Eu tô com a minha geladeira Eu vou decorar Eu vou decorar Eu tô com a geladeira No meio da sala Eu vou lá no seu quarto Eu não quero ajeitar isso daqui A geladeira está na sala Eu comi um sorvete Fica melhor Eu vou dar uma Olha o sofá Não deve nem pra passar Quase Ui, minha cara Tô aqui Vai ser sua cama Eu vou pintar de rosa Ou de vermelha Deixa azul É bonito Eu vou deixar de vermelha Pra combinar com o seu cabelo Vai ser aqui Sua cama Mais um pouquinho Vem aqui Que bonitinho Agora eu quero um Tá bom Vou pintar O papel Eu vou pôr só nesses cantos Depois gente No próximo vídeo A mãe vai ter um MIP Que é o MIP O MIP igual o meu Muito bom Que eu tenho Agora Eu só vou pintar a cozinha também Com esse papel Pronto E daí pessoal Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram Dê muitos likes E se inscreva no nosso canal Uau Seja alto astral Deixa o seu like na cozinha E se inscreva no canal Eu levei o sofá com a cozinha Eu deixei o armário na sala E tô carregando as coisas Bem louca na cabeça Bem louca Comer sorvete Comer sorvete Vou sentar aqui no seu sofá Eu vou na minha casa Então galera Tchau Deixa o seu like Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau